Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Darilho, estamos começando mais um vídeo de Sunken Lands, jogo incrível de sobrevivência estilo Waterworld e hoje nós vamos encarar essa comerciante diretamente no escambo. Lembra do escambo? De troca? Pois é, bora. Hora da mudança. Hora da mudança, vamos lá. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho isso aqui, eu tô vendo logo, vai dar um trabalho do caramba essa mudança. Mas, faz parte. Isso aqui eu vou jogar fora, pra ir lixo. Se bem que isso aqui, essa lança que os caras podem querer no comerciante, essa tocha aqui vai quebrar já. Pô, galera, brincadeira. Na hora que eu tô fazendo a mudança, ela vem não me raidar. Sério, mesmo ali ele vem pela água. Muitos! Fudeu! Fudeu, fudeu, fudeu demais, fudeu demais! Nossa, cara. Olha o tamanho do machado, cara, meu irmão. Me dá. Ai! Caralho, eles vão raidar a base inteira. Vão raidar a base toda. Que isso? Quebraram a minha cama? Por que não deu pra nascer na cama? Put! Your base is under attack. Ai, que maravilha. Mudança forçada, galera. Chegou a equipe de mudança aí, hein. Só que a mudança não é pra nossa casa, é pra casa deles, tá? Eles vão levar... Não deixa de ser uma mudança, né? Não deixa de ser uma mudança que pertence. Porra, sai! Nossa senhora. Sua estamina pra nada. Estamos ferrados demais, cara. Estamos ferrados demais. Puta! Acabou. Não tem mais essa mina. Já era. Perdemos tudo. O que é isso, cara? Olha esses raids. Your base is under attack. Putz. Temos que fazer... Temos que focar agora em... Em alguma forma de proteger. Eles estão vindo com cada vez mais força. Estamos com 15 de... Dia 15. Sistema de luta tá bacana, hein. Tá bacana. Se andar agachado, você não... Perde muita estamina. Nossa, quase morri. Bandagem, 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 bandagem. Seguramento. Cadê o desgraçado? Calma aí. Atira. 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 Droga. Mandagem, bandagem, 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 bandagem. Mandagem, bandagem, rápido. Porra. Uh, no último segundo. Tem flash aqui? Tem aqui. O que é esse desgraçado? Ah, tá ali. Atira. Bota a cara. Bota a cara, meu irmão. Bota a cara. Foi. Defendemos. Depois de duas mortes. Ai, cacete. Tenso, galera. Tem que fazer a arma melhor. A armadura eu já tenho, né? Mas não tá... Tancando mais. O que é isso aqui que é no chão? O que é isso aqui? Nossa, o meu loot todo, cara. Pera aí. Tá. É, bora. Bora voltar a levar isso aqui. Mas onde eu vou botar que não tem material pra caixa? Caralho, é a caixa que eu tenho aqui que tava vazia que eu ia quebrar pra fazer outra. Caramba, o jogo deu uma dificuldade. Pô, caramba. Scrap metro e componente. Faz um teste se dá pra fazer outro baú no barco. Boa ideia. Boa ideia. Dá não. O barco não dá pra construir, não. Tá. Imaginei que não, mas... Bora voltar. Bota o baú ali. Aí faz a última mudança pra cá. E aí dali a gente foca em fazer as armas, tá? Melhores armas. Tá morrendo de fome. Nossa senhora. Caraca. Tamo com fome. Vai morrer. Deixa eu botar as coisas ali pra mim pra garantir. Agora que eu vi que tá morrendo de fome. Nossa. No limite. Tenso. Tá, eu vou meter o balde aqui no... O balde não. O baú aqui no meio. Depois eu organizo. E olha que tem mais coisa no barco também, né? Caramba. Comida. Morango. Ah, tem morango. Que bom. Ufa. Ufa. Isso aqui eu vou vender pro comerciante, tá? Ah, tem mais madeira aqui também. Show de bola. Dá pra fazer mais uns baúzinhos aqui. De madeira. Eu vou deixar no meio por enquanto. Porque depois eu vejo o que que eu faço. Perfeito. Perfeito. Então aqui bota as roupas. É, itens que a gente vai vender pro comerciante. Beleza. Agora vamos voltar. Pegar mais um tanto de coisa. Trazer tudo pra cá logo. Gastei muita madeira pra fazer esse... Essa ponte, né? Mas ferro a gente pega no fogo do oceano também. Então é tranquilo. Enquanto é isso. Vamos lá. Vamos pegar essa água. Vamos desmontar isso aqui. Ah, veio o material de volta. Veio o material de volta. A mesa de pesquisa. Ok. Tocha. Ó, acho que isso aqui voando, hein? Essa bolsa voadora aqui. Pena que é só quebrando. Não dá pra pegar os itens. Tinha que ter como remover eles. Mas... Vai ficar aqui como lembrança. Voando. Itens voadores. Beleza. Certo. Pegamos tudo já na base, galera. Agora é hora de meter o pé. É... Pra nossa base. Olha aqui que interessante. Aqui tem umas madeirinhas. Que spawnam na ilha. Tá vendo? Uns gravetinhos que caem. Isso aqui é muito bom. Pra farm, né? Essa ilha aqui é uma ilha boa. Mas eu tô optando por ficar mais perto do comerciante e tal. Que... Não impede também de vir aqui e fazer farm depois de madeira. Não é mesmo? Ó, vamos pegar aqui o peixe e vamos desmontar isso aqui. Show. E aqui, o que nós temos? Temos algumas coisas aqui ainda. Isso aqui é pra vender pro comerciante. Vamos guardar aqui. Cara, o pedalinho vai ficar aqui. Eu vou deixar ele ali mesmo. E partiu. Pronto. Pessoal, mudança feita. Tá? É... Agora vamos focar em... Botar a base ali com as mesas. Preparar. Arma melhor. Eu preciso muito de arma melhor. Preciso... Logamente, fazer a arma. Vou ter que ir atrás de recursos pras armas. Então, são coisas super importantes que a gente precisa fazer. Porque essa... Tô sentindo que não tá suficiente. A defesa tá ficando cada vez mais... Complicada. Os NPCs tão raidando cada vez mais forte. Cara, aqui... Estamos com fome. Vamos comer alguma coisa. Se tiver... Eu já tenho que começar a pensar aqui na base como uma estrutura. Onde eu meto comida? Onde eu meto... Seguinte... Vamos olhar a base como um todo. Tá? Eu tenho que separar ela aqui em setor. Eu quero parar pra não... Pra não ficar com fome. Então. A gente tem que saber aonde vai meter cada coisa. Tô pensando... Tô pensando... Em deixar... É... Não pode também ser muito longe uma coisa da outra. Tipo assim... Comida... Aqui... A gente mete a comida aqui. Aqui do outro lado. Mete... Mesa de fabricação. Ou o contrário. E aqui no meio... Mete baú. No centro. De tudo. Ficam os armários. Pra você poder mexer nas coisas. É... E aí tem que ver. Aí as mesas de fabricação a gente pode meter pra cá. Culinária mete pra cá. E aí... Tem que ver agora o que que... Porque a gente vai deliberando muitas coisas. É... Por exemplo. Aqui. Culinária. Pulificador. Plantas. Mesa de pesquisa. Mesa de... De arma. Não sei o que. Defesa. A gente volta ali na frente. Então aqui. Culinária. Plantação. Mesas. De criação. Armários aqui. Se for insuficiente. Mete mais aqui. Tá? E também a gente pode colocar... É... Os baús tipo de comida aqui pertinho também. Aqui. Vamos fazer isso. Vamos começar a fazer isso então. Vamos preparar a primeira coisa. A fogueira. A comida. Culinária. Dá pra fazer... Simple grill. Simple grill. Cozinha. Tem que ser perto da água. Que talvez... Tá muito na porta. Mas tá bom aqui também. Acho que aqui vai ficar mais interessante. Mas aí eu tô pensando em uma coisa... Depois para a proteção. Pra proteção. Depois eu tô pensando já em proteção da base. Porque tu tem que ficar ligado. Tipo assim. Mete uma paredezinha aqui. Assim. Um airlockzinho. Esperto. Pum. Pum. Aqui também. E aí... Dá pra trabalhar legal aqui. Acho que eu vou meter o purificador no canto mesmo. Vai botar aqui. Mas na janela perde a visão. Vai vir melhor aqui. Pum. Aqui pode até botar um baú de comida. Madeira. Purificador de água. Tá. E agora? O que eu boto? Peixe. É... Pegar peixe. Falta... Corda. Ih! Tá de brincadeira, meu irmão. Nossa. Agora... Ixi! É. Calma aí. Eu vou marcar aqui o que fazer. É... Agora mesa de pesquisa. É... Essa aqui. Que é... Scrap Metal. E... Componente. Mesa de pesquisa. Já vamos colocar ela aqui. Aqui, cabe outra. Cabe. Bingo. Mesa de pesquisa. Tá. Vou botar uma janelinha ali. Mas depois a gente fecha. Depois a gente usa o metalzão. Mesa de pesquisa. E dá pra fazer improvised grill. Faster cooking. Saving wood. More charcoal. Vamos fazer então desse aqui, ó. Vamos liberar a pesquisa desse? Scrap e borracha. Pra fazer a melhor culinária. Scrap e borracha. Espero que eu tenha tudo isso. Pra liberar. Improvised grill. Pronto. Desbloqueamos a receita, galera. Dá a melhor. Improvised grill. Ih, borracha pra cachorro. Nossa. Já viu que vamos ter que farmar, né? Come. Mete peixe aqui. Agora tem que fazer a pesca. Importantíssimo. Depois disso, mesa de trabalho. Tem que fazer ferro. Fornalha. Peraí. Fornalha. Tem ferro aqui nessa ilha. Furnace. Borracha. Galera, vamos ter que ir atrás de borracha pra cacete. Ai, caramba. Nossa, é muita coisa, cara. Complicou, hein? Vamos lá. Eu quero ir no trailer também. Pra vender essas coisas aqui. Trocar pro que for de interesse. É, galerinha. Vamos ter que fazer isso aí. O purificador que ficou de fora da parede. Ih, é mesmo. Ih, que bom. Que bom que bugou. Que eu já consigo. Que bom que ficou pra fora da parede. Sem querer querendo. Sem querer querendo. Eu acabei fazendo isso aqui, ó. Pô, não pega daqui de cima. Tá de brincadeira. Sério mesmo que tu não pega, cara? Porra, tá de brincadeira. Vou ter que fazer uma escada ali. Pô, sério mesmo que vou ter que fazer uma escada aqui? Me recuso. Coloca a fundação mais baixa. Vou tentar. Tu trolou, o jogo te trolou. Isso aqui é jogo de truco. Ó. Ah, mentira. Já? Outro raid? Que porra é essa, cara? Acabei de chegar na base. Acabei de tomar raid. Não, para, jogo. Para, 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 para. Sem graça. Dois raid. Toma, trouxa. Pô, tu atira da... Guarda e flecha na água, né? Porra, atira mesmo. Morreu. Tu morre, não é. Já quebrou a parede, desgraçado. Bom, não acabou? Tem o cara lá atrás. Eles aparecem. Eles aparecem de onde, cara? Eles spawnam, é isso? Que? Ai, caralho. Ainda bem que eu botei a cama. Como é que tu atira assim, nadando? Tá vendo, galera? Como eu preciso de arma mais potente? Os caras já estão tomando dez flechadas e não estão morrendo. Lute. Hunger. Calma aí, come isso aqui. Olha aí, munição de crossbow. Os caras estão ficando mais fortes, viu, galera? Bom, então sim. Funcionou em partes, né? A nossa estratégia aqui da base. A nossa estratégia aqui da base. Continuou em partes. O lance de... De eles baterem nas fundações. Atrasou um pouco. Só que eu não entendi, galera. Eles vieram da onde? Então assim, pelo que eu tô entendendo... O machado é o nosso. Pelo que eu estou entendendo, não tá fazendo diferença nenhuma. Ter ponte ou não ter ponte? Eles simplesmente spawnam e aparecem no teu entorno. Então os rádios ficam mais fortes cada vez que se up a base. Sim, é conforme o nível, exatamente. Bom, quebraram a parede ali. Vamos fazer uma outra. Deixa eu reparar aqui o que dá pra reparar. Faltou madeira aqui pra fechar o chão também. Certo. Bota peixe. Tá madeira aqui também. Vamos começar a organizar isso aqui. Isso aqui é pra venda pro comerciante. Isso aqui talvez é decoração. Vamos ver como é que fica. Componentes junta pra cá. Corda. Uma corda. Mais comida pra levar também. Vamos ver. Isso aqui eu vou vender pro comerciante. Isso aqui também é pro comerciante. Isso aqui é decoração. Tá. O que é decoração? Deixa aqui por enquanto. Mais um peixe. Não tem como fazer spike, espinho. Vou fazer spike, espinho sim. Tem como sim. Tem como sim. Só tô chegando agora, né? Eu mal cheguei. Acabei de tomar um raid lá. Tomei a raid aqui. Tipo assim. A base tá interessante. Tá mais resistente, né? Tá só no esqueletinho dela. Mas tá resistente. Preciso fazer a rede de pesca. Faltam mais duas cordas. Cordas se faz com seis panos. Eu tenho só cinco. Falta um paninho. É isso. É. Vamos ter que sair, galera. Atrás de... Vamos ter que sair pra farmar, tá? Vou fazer... É. Vou ter que sair pra farmar. Não tem jeito não, galera. Vou fazer mais um baú aqui. Pra dar mais espaço. E vamos seguir... Vamos seguir... Na... Na exploração agora. De coisas... Bota aqui... O tapete pra poder... Né? Espera, espaço aqui. Bota um tapete aqui. Pô, tapete maneiro, cara. Depois eu vejo onde eu meto isso. Com calma. Cara, vou fazer a crossbow. Mas eu... Pra fazer a seta de crossbow, quanto que é? Ok. Vamos começar a usar crossbow agora, galera. Vamos evoluir pra isso, tá? Bora evoluir pra crossbow. Crossbow. É uma corda. Quatro componentes. Eu tenho. Pior que eu gastei tudo agora. Não tenho. Vamos ter que... Vamos ter que farmar, pessoal. Então, paciência. Fica a parada daqui a pouquinho. Vamos lá, farmar. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Tira esse deck de madeira em volta da base. Fica mais difícil ele de raidar. É. Verdade. Verdade. Bom, precisamos de sucata, precisamos de coisa. Aqui, trade outposts, small island. Vamos mergulhar em torno dessa ilha que a gente não viu ainda. O que que tem? Pra ver o que que dá. Né? Vamos explorar isso aqui agora. A porradaria tá estancando todo dia, tá, galera? Todo dia... Tá estancando porrada... Na ilha. Vamos botar a água do mar aqui pra... Limpar. Bora. Se bem que... Ó, tem um barco aqui embaixo. Vamos ver que a gente encontra debaixo desse barco. Naufragado. Tá muito escuro. Scrap metal. Scrapzinho. Peraí, tá muito escuro. Vai ficar frio pra caramba. Não posso dar muito mole agora, não. Daqui a pouco a gente volta nele. Olha o fundo da nossa base. Vamos ver que tem na trade. Pé de baixo que eu tenho. Máscara de mergulho na trade. Tem? Amei esse jogo. Muito bom, né? Gente. Esse jogo tá muito legal, cara. Eu não esperava, assim... Que fosse gostar tanto. Bora levar pro trader as coisas pra vender agora e ganhar uma grana. Relógio. Se bem que isso aqui é item valioso pra troca. Então vamos levar roupa. Roupas que nós não iremos usar. Pro trader. Pra trader, na real. Pra ver se ela se interessa. Essas coisas aqui. Acho que tá bom por enquanto. Vamos ver. Se tem interesse. Cara, eles quebraram a minha tocha. Quebraram... Fizeram um estrago. Legal. Vamos lá, galera. Vamos ver. Melhor deixar o... Ih, eu esqueci de... De fazer mais uma madeira que eu quebrei. Pra poder testar. Pula. Tá. Ei. Chega ela. E aí, senhora. Vamos ver. O que você tem de venda aqui? Ela vende mira. Vende detector de metal. Ela vende... Faca. Isso aqui eu já tenho. Munição de ponto 50. Blueprint. Receita de reforço de estrutura. Também interessante. Tinta. Antibiótico. Metal. Comida. Vidro. Substância química. Balística. Fibra. Underwater scooter. Cara, galera. Acho que eu vou comprar esse negócio de scooter debaixo da água, hein? E aí? Tem interesse de trocar um relógio por ele? E um corpete? Corsete? E isso? E isso? E isso? Não quer? Caraca, não quer trocar por nada? Então tá, gente. Então tá. É... Vamos pegar... Detector de metal. Senhoras e senhores, bem-vindo à era do escambo. Aqui nada se compra com dinheiro. Aqui é troca. É trocar o teu tênis com um detector de metal. E aí... Aqui é a feira do rolo. Feira do rolo. A volta do escambo. Então, eu quero esse detector de metal. Eu dou em troca um belo relógio. Rolex. Joia? Preciso de mais do que isso. Então, você aceita um telefone? Porra. Então, peraí. Você aceita um corsete? Ok. Um relógio e um corsete. Troca o detector. Feito. Como é que funciona isso? Porra, precisa de bateria? Porra, tu me vendo a palada sem bateria? É, galera. Pois é, fim do mundo, né? Tô esperando o que? Bateria. Um tênis. Um short jeans. Dois short jeans. Uma bota. Uma porra. Um morango. Morangos? Não, aí. Não, aí. Peraí, peraí, peraí. Calma. Calma, calma, calma. 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 Shorts. E calças. Não? Não se interessa. Ela adora morango. Ela precisa de mais. Toma... Toma isso aqui. Ok. Dez morangos. Dois shorts jeans. E um salto alto. Em troca de uma bateria. Puta. Não tô acreditando, cara. Que eu tô trocando comida por bateria. Não tô acreditando que eu vou ter que... Troca a moto aquática. Pelo detector. Ah, caralho. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Que tal um detector... Peraí, peraí, peraí. Ah. Haha. Truco retruco. Detector. Me dá... Um celular? Uma bota? Um tênis? Morango? Você gosta de morango, hein? Morangos. Porra, não é suficiente não, galera. Não é suficiente não. Eu preciso de mais. Calma aí, calma aí, calma aí. Tô quase trocando, tô quase trocando. Porra, troca por... Não. Cara, quer saber? Eu vou... Eu vou... Eu quero a bateria por enquanto. Bateria. Toma um moranguinho. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Óculos. Pinóculos. Short. Isso. Tênis da moda. Calça jeans. Tênis da moda. Metal scrap. Tênis da moda. Verde stuff. Caramba. Calma aí. Tá bom. Tá bom já, né? Tá bom já, né, senhora? Ok. Dois short jeans. Um binóculos. Nove morangos. Pela bateria. Tá me saindo, cara. Você tem que tô de metal, hein? Porra. Vai. Feito. Vai. Escamado, meu irmão. Bateria. Ué. Ih, a bateria não tá... Ô. Ô. Ah, alguém sabe onde ficou o telefone do Procon aqui, do Apocalipse? Porra, agora ela não perdeu a bateria. Agora ela me deu o cabo. Que isso, cara? Que isso? Não é... Deve ser pilha. Porra, não é possível. Cara. Não. Não. Desce aqui. Uh. Cara. Para tudo. Para tudo. Será que vale a pena nessa porcaria, nessa scooter? Mas tá sem bateria. Ah, bateria é para scooter, pô. A bater... Tá, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Eu acho que é bateria. Vamos lá pegar a joia. Joia ela quer. Ah. Com certeza. Tu já viu que o reloginho já chamou atenção, né? Pô, tem relógio ali e já cresceu o olho. Agora a joia. Tem outras coisas valiosas ali também. Telefone. Ó. Calma aí. Calma aí. Onde é que tá? Aqui. Ué. Pô, tudo isso aqui é valioso. Ela não se interessou, não. Eu quero essa scooter, galera. Mas eu não sei se é na minha vida a bateria ou não. Né? Deixa eu... Deixa aqui, então. Tapete. Tapete. Ai. Tapete. Aviãozinho de brinquedo. Toalha pendurada. Globo. É... Que mais? Tapetão. Tapete persa, pô. Tapete. Vaso de cerâmica milenar. Disco de vinil dos Beatles. Tá, 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 tá. Rolling Stones. Caramba. Calma aí. Que mais aqui? Comida? Comida também. Deixa eu tirar isso aqui. Ah, eu tenho que comer também, né? Não posso dar mole. Ela gosta... Ela gosta de morango, né? Ela gosta de morango. Será que eu consigo trocar... Não, defensor de metal eu não vou trocar. Será que eu consigo trocar tudo isso aí por ela? Ah, isso aqui, ó. Gatinho de neon. Flip flops. Calça jeans. Pô, tá excelente, hein? Pô, se eu não for aceitar isso, eu não sei nem o que vale mais. Pô, dá licença. Dá licença. Vai. Bora, vamos ver. Por que que isso... Não, peraí. Detector de metal... Tava na minha mão, não tava? Daí eu tirei da mão. Da onde ali? Tá aqui. Troca por moeda, depois usa pra comprar. Será que vai funcionar isso aí, cara? E aí, senhora? Olha. Vamos lá, eu quero acessar sua scooter e eu te ofereço em troca um avião de brinquedo, um gato de luzinha, um isqueiro, tapete persa, globo, chinela havaiana, perfume, celular, disco dos... Não. Tá nem aí, cara. Peraí, eu já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Vou meter uns moranguinhos aqui. Not enough. Not enough. Calma aí, então. Calma aí, então. Calma aí, então. Not enough. Já perceberam, então, que o negócio é morango. O segredo do comércio é morango, cara. Vamos comprar pela boca. É morango. Vamos plantar morango. Porra, é isso aí. É isso aí, cara. Vamos plantar morango. Vamos na outra ilha que tem morango. Provavelmente já nasceu. Vou plantar morango. E vamos trocar morango pra caraca. Morango e chantilly. Fechamos a toca. É isso aí. Chegar com um fondue, então. Aí, GG. Então, vamos lá. Moranguinho, morangueira. Tem as moedas. Troca por item. Não tem moeda, não. Não. Agora, será que isso... Não, isso aqui eu não vou jogar porque eu só posso usar. Vamos lá. Pra fazer a plantação de morango. Precisa de dois panos e madeira. A plantação eu vou botar aqui no canto, galera. A plantação. Madeira, tô sem madeira. Cara, eu tô... Tô... Escaço. Bora. Ela tem moeda. Troca pelos seus itens. Ah, entendi. Ah, entendi. Será que se eu vender por moeda, eu consigo... Tipo isso aqui, ó. Será que... Ah, entendi. Se eu trocar esses itens aqui... Todos eles por moeda. É isso? Tipo, essas roupas. Primeiro que eu tenho nada a vender as roupas. Então, se eu trocar pelas moedas, é capaz que as moedas estarem valendo mais. Pra comprar o scooter que vai servir pra entrar mais em águas profundas. Mais rapidamente. Otimizando o oxigênio e o tempo. É. Ó, eu quero todas essas moedas. Todas. Uma moeda. Uma camisa. Caralho, uma moeda valem... Uma moeda vale... Uma, duas, três, quatro, cinco peças de roupa. Gente. Um, dois, três, quatro, cinco peças de roupa valem uma moeda. E aí? Trato feito? Ou estamos sendo enganados? Eu acho que a gente tá sendo... Tá sendo ludibriado. Tamo sendo jogado pra trás. É, ó, pra dólar. É, tamo sendo enganado. Tamo sendo enganado. É golpe, hein? É golpe, é golpe. Olha o golpe aí. É golpe, cara. Você aprendeu com o Joel do Seven Days to Die. Certeza. Certeza. Deve ser algum aparente do Joel do Seven Days to Die. É a Joelma. Joelma. Vamos chamar de Joelma. Joelma, a famosa sete dos altos mares. Sete do mar. É, vamos lá. Vamos fazer... Vamos fazer o uso de morangueira. Porra, Joelma. Tá de brincadeira comigo? Caraca. Então dá. Bom, beleza, galera. Então é scan, é spam, é... Não vale a pena. Não vale a pena. Vamos lá fazer o morango mesmo, que a gente ganha mais com isso. Tá? Ganhamos bem mais com isso. Bora. Tamo com fome e sede. Ai, meu Deus do céu. Não acaba nunca essa necessidade. Eu não tenho mais flechas. Tô me ferrado. Cara, galera. Essa mudança foi interessante. Mas olha, deu um prejuízo. Vamos ter que farmar agora pra caramba. Ai, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Arroi! Espero que tenha nascido morango aqui. Juntar a morangueira aqui. Vamos ver se nasceu. Fogumelo. É, o mor... Maneira física dele. Ele se mexe conforme eu vou olhando pra ele e vai tentando desviar, né? Tá, então não deu morango ainda. Não tem nada de diferente. Esse jogo vai sair pra console? Olha, pô, deveria, né? Tem tudo pra ser. Tem até... Tem até a opção aqui do jogo de... Pra controle. O baú do pedalinho tá vazio, se não me engano. Tá vazio. Tamo cansado. Sem estamina nenhuma, galera. Isso afeta muito nosso... Nossa performance em mergulho. Tá. Que, aliás, diga-se de passagem, a parte de baixo da água do jogo tá maravilhosa também. Eu digo que tá até mais bem feito do que a parte de cima. Impressionante, né, cara? É uma coisa difícil pra caramba de fazer física de água. Complicado pra caramba. Tem uma opção offline. Eu tô jogando ela. Você pode abrir depois. Tá aprovado o jogo? Cara, eu tô... Eu tô super contente com a versão alfa 0.1 do jeito que tá. Pra mim tá ótimo. Eu recomendo. Espero que o jogo continue sendo assim, não, né? Fique mais... Fique bugado e tal. Acho que a tendência não, né? Vamos ver aqui. Olha, minha senhora. Carne. Eu quero... Vamos ver aqui. Eu quero isso. É uma boa forma de saber se vale o negócio. Uma moeda. Ok. Cinco pedaços de carne. De ave. Equivale a uma moeda de prata. Pra ter uma noção comparativa com roupa. Cinco roupas. Diferente da uma moeda de prata. Então, comida. Vale mais. Um caranguejo, um cogumelo e... E... Três peças de carne dá uma moeda também. Agora, pra scooter, não é suficiente. Não, não é suficiente. Não, 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 não. Nenhum. Vamos ter que voltar pra casa. Vamos comer essa comida. Vamos ter que... Reestabelecer a estamina. Cinco roupas de armadura. Um, tá dando uma moeda. Cinco coxinhas de... De gaivota. Tá dando... Tá dando... Uma moeda também. Pra ter uma noção de valor. Agora, eu quero saber... Se eu cozinhar essas cinco carnes... Vai valer mais? Preciso de água ali também. Limão. Eu não vi se ela... Caraca! Será que ela se interessa por limão? Limão, carne... E morango? Será que a gente... Opa! Pera aí. Será que a gente descobriu? O segredo? Vamos ver. E... Cogumelo? Deixa eu... Pegar... Até a carne de tubarão que eu matei. Vamos fazer... Eu preciso pegar mais água ali. Pode ser, né? Parece que cinco unidades de qualquer coisa vale uma moeda. Pois é. Não dá pra vender o pedalinho? Pô... Podia... Podia dar, né? Pra vender o pedalinho. Não tem como pegar ele... Não tem como ele... Não tem como pegar ele... Igual o... Igual o... O... Cervantes, né? Inclusive, ó... Essa nossa base aqui... Vale limão. Ó. Mais limão. Bora. Eu acho que... Eu acho que ela vai se interessar no limãozinho, hein, cara? Limãozinho. Moranguinho. Boa. Aí sim, cara. Acho que isso vai ser a nossa saída, por enquanto. Eu vou ter que comer isso. Pra dar energia. Vamos fazer um... Caranguei, gente. Vamos lá levar isso aqui. Tenta ver a arma também enquanto que ela dá na flecha. Vamos ver. Vamos lá, galera. Vamos levar isso aqui pra ver se ela se interessa. Mas eu acho que... No futuro vão ter serviços dos comerciantes. Tipo o Seven Days. Isso é o que a gente falou que vai ter. Então, provavelmente, você não tendo dinheiro pra nada... Você consegue fazer uma missão... Ganhar moral... Ela começa a desconto. Tá entendendo? Vamos ver. Senhora, tem uma... Muito bom. Olha, eu quero... Eu quero ver... Uma moeda. Cinco. É de limão. Não. É mais... É comida... Tá valendo mais do que tudo. Faz sentido, né, galera? Vamos lá. Scooter. Morango. Limão. Carne. Minhoca. Carne de tubarão. Cogumelo. Opa. Zipo. Gente, é o seguinte. Eu morro de fome... E tenho uma scooter. Ou eu fico... Bem alimentado. E não tem... E... 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 No braço. Então, assim... Prioridade, né, cara? Ou você compra um carro caro... Ou você compra no mercado. Comida no mercado. Qual é... Qual é o mais inteligente? Tipo, eu tenho... 10 mil reais. Comprar num carro... Ou comprar comida. Comprar o carro. Claro. Claro. Comida. Tipo assim... Oi? Carro, pô. Mas vai passar fome. Mas vai passar fome onde? Dentro do carro. Porra. Que é melhor do que isso, cara? Passar fome. Ah, eu tô passando fome no carro. Caro. Pronto. Acabou. Beleza. Beleza. Vamos lá, então. Vamos trocar isso aqui nela. Vamos lá. Eu vou... Eu... Comida eu arrumo. Me arrumo. Vai. Deal. Feito. Nossa. Depois de muita negociação, conseguimos. O negócio é comida, galera. Increase speed. Como é que eu uso isso? Ih, caraca. Maneiro. Agora... É. Não tá com bateria, né? Ela só vende sem bateria. Eu vou ter que... Eu vou ter que... Isso aqui é o Subnáutica. É. Falando sério agora. Nem é tão caro... É... Comida não, tá? De se conquistar. É trabalhoso. Então, tem o seu preço. Faremos várias redes de pesca. Né? Vamos pegar água aqui. Eu esqueci de botar água. Esqueci de meter água ali no... Ok. Come. Falta madeira. Certo. Vamos fazer agora... Pegar a bateria. Recarrega. Ué. Aê, galera. Foi. Ah, moleque. Pera aí. Deixa eu só beber água. Deixa eu só beber água aqui. Calma aí. Vamos lá. Vamos ver como é que é essa scooter. Ativar. Pô, foi 3% da bateria já. Mas... Isso aqui é pra profundidade. Ok. Ok. Gostei. 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 Ó. Pra subir. Caraca, tá acabando o oxigênio. Uh. Show. Show. Perfeito. Perfeito. Tem farol? Tem farol? Ah... Não, acho que tem a farol, não. Light. L. Não, não tem luz, não. Não tem luz, não. A princípio, não. Mas, ó. Só essa pressãozinha de subir e descer, já foram 6% da bateria. É... Ela... Agora ela... Vocês acham que ela vai vender carregador de bateria? Ah, meu irmão. Tem que ter muito morango, muito limão pra poder conseguir isso. A gente vai conseguir. A gente vai fazer. Agora, o negócio é focar em... Já sabemos que dá pra comprar o comerciante pela... Pela... Pela boca. Comida. Então, já sabe, né, galera? Apocalipse chegou. Tu não tem nada, meu irmão. Tu tem comida. Tu domina. É isso aí. Tu tem comida pra trocar, tu vai conseguir se dar bem na troca. É isso. Então, vambora. Lembra daquele episódio do Walking Dead? Eles não atacavam a fazenda do... Da equipe do Rick lá. A época do... Daquele... Do vilão, o Negan, com a galera. Qual era o nome do lugar que tinha? Que eles eram um lugar de comida e tal. Platação e tal. Isso aí. E hoje, amanhecendo, o que a gente vai fazer? Vamos... Vamos explorar... É... As profundidades pra... Dar... Finalizar a base. O dia de escambo foi muito bom. Foi muito útil. A gente pegou... Detector de metal. Fizemos a base. E ainda... O... O scooter. Só que eu não vou usar esse scooter. Agora. Pois é, galera. Trato feito com o comerciante. Se você tá vendo até essa parte aqui do vídeo, comenta assim. Trato feito. Base do escambo. Conseguimos ali com muito tempo. Com muito esforço. Bons negócios. E vamos seguir assim. No jogo tem essa pegada. O dinheiro não vale nada. É só na troca mesmo. Bem legal. E comida vale muito. Então vamos começar com... Que não é nada fácil cultivar morangos e comidas. Pra isso. Lembrando que eu tô em todas as tardes. A partir das duas horas da tarde da Twitch. Fazendo live. O link tá na descrição pra quem quiser acompanhar. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube. Ativa o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem. Forte abraço. Tchau.